Vanessa, parabéns pelo seu aniversário. Não pergunto para você quantos anos você está fazendo, mas que Deus abençoe você cada vez mais, que seja muito feliz e que essa forma de hoje aqui relembrar o seu nascimento seja para você uma grande bênção. Aceita um Pai Nosso? Então vamos rezar um Pai Nosso, pedindo que Deus reverta em forma de bênção, de paz e de prosperidade. Então vamos juntos rezar um Pai Nosso. Pai Nosso, que nos estás do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai Nosso, que nos estás do céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, a livrai-nos do mal. Amém. A Vanessa será abençoada? A Vanessa será abençoada? O que o Senhor vai derramar o seu amor? A Vanessa será abençoada? O que o Senhor vai derramar o seu amor? Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, ó Senhor, derrama, ó Senhor, derrama sobre ela o seu amor. A Vanessa já foi abençoada? O que o Senhor já derramou o seu amor? A Vanessa já foi abençoada? O que o Senhor já derramou o seu amor? Já derramou, já derramou, já derramou, já derramou sobre ela o seu amor. Agora que já está abençoada, parabéns! Parabéns a você, minha saudade querida, muita felicidade, muito dano devida. Parabéns a você, minha saudade querida, muita felicidade, muito dano devida. Parabéns a você, minha saudade querida, muita felicidade, muito dano devida. Parabéns a você, minha saudade querida, muita felicidade, muito dano devida. Parabéns, Vanessa, que Deus abençoa. Parabéns, Vanessa, que Deus abençoa.